É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandalão E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha Diretamente da Espanha E aí DJs aqui, DJ E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha E aí DJs aqui, tá tocando diretamente da Espanha